Se a gente não tivesse feito tanta coisa Se não tivesse dito tanta coisa Se não tivesse inventado tanto Podia ter vivido um amor grande até Se a gente não fizesse tudo tão depressa Se não dissesse tudo tão depressa Se não tivesse exagerado a dose Podia ter vivido um grande amor Um dia que a minha atropelou paixão Sem os seus carinhos e minha atenção O nosso amor se transformou em bom dia Qual o segredo da felicidade Será preciso ficar só pra se viver Qual o sentido da realidade Será preciso ficar só pra se viver Se a gente não fizesse tudo tão depressa Se não dissesse tudo tão depressa Se não tivesse exagerado a dose Podia ter vivido um grande amor Um dia que a minha atropelou paixão Sem seus carinhos e minha atropelou paixão O nosso amor se transformou em bom dia Qual o segredo da felicidade Qual o segredo da felicidade Será preciso ficar só pra se viver Só pra se viver Só pra se viver Ficar só Pra se viver Ficar só 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 Sebe Ficar só Ficar só Ficar só